Música Nesse domingo na atividade tenho o privilégio de sediar o quinto encontro geral das famílias promovido pela administração apostólica São João Maria Vianney. Dom Fernando Rifan é o bispo e está conosco nesta manhã, tarde, enfim, durante todo esse domingo coordenando pessoalmente os trabalhos desse encontro. Dom Fernando, fala um pouquinho mais sobre o encontro das famílias. Então, periodicamente nós da administração apostólica promovemos isso exatamente para dar força, né? Força às famílias, para que as famílias sejam mais unidas, conheçam o valor de viver a vida de família, aquela família natural, homem, mulher, as crianças, para que recebam os filhos com alegria, para que se amem mutuamente, conservem a paz, a harmonia, a unidade, enfim, é para dar uma força geral a todas as famílias e periodicamente fazemos. E aqui, agora estamos fazendo na atividade, graças a Deus, muito bem recebido, todo mundo está dando apoio, pessoal, vocês aí da rádio, o prefeito, os vereadores, o pessoal todo aqui da equipe está organizando muito bem, o padre José Carlos, o padre Claudio Omar. Então, nós agradecemos muito e é para benefício de todos, né? E aqui a diretora do CIEP, que também nos cedeu o CIEP para isso, agradecemos e vamos pedir a Deus que abençoe, né? Na atividade, todas as famílias, por isso que nós estamos aí. Bom, Fernando, de onde surgiu? Como surgiu essa ideia? Foi da necessidade mesmo da igreja se aproximar da família? A ideia desse encontro? A ideia vem mais do Papa Francisco, que esteve esse ano lá em Dublín, na Irlanda, e fez o encontro com a família. O Papa, periodicamente, faz isso, João Paulo II fazia, Bento XVI fez e o Papa Francisco fez agora e fez esse ano. Por isso que o mesmo lema que estamos usando aqui foi o mesmo lema que o Papa usou lá na Irlanda. Então, é as famílias, a alegria do Evangelho na família que espalha isso para o mundo todo. Então, esse é o motivo de nós fazermos o encontro das famílias. E acompanhava a homilia do senhor, o senhor colocava, inclusive, a necessidade das pessoas, já que o período é o período eleitoral, a família saber escolher bem os seus candidatos. Como é que a igreja tem se posicionado nesse momento? Então, a igreja não faz voto de cabrecho, não ensina, bota nesse, bota naquele, não. A igreja dá os princípios para que as pessoas raciocinem, vejam de acordo com a ética cristã, moral, natural, e escolham os seus candidatos livremente, sem ser obrigados. Então, a igreja não tem nenhum partido, não tem nenhum candidato, mas ajuda a esclarecer as pessoas a escolherem democraticamente e escolherem bem. Inclusive, a CNBB lançou recentemente uma cartilha onde orienta o católico cristão. Isso, exatamente, falando que a gente deve escolher, olhar a visão ideológica do partido, olhar a visão ideológica do candidato, não escolher ninguém que tenha princípios contra a moral cristã, a moral tradicional, a moral da igreja, não é? Então, a igreja quer que você raciocine, você pense, se esclareça e vote conscientemente. Tem sanfona hoje, Doutor Fernando? Hoje vai ter uma apresentação, uma palestra e eu vou também tocar um pouquinho para eles. É bom. Então, a gente vai ter uma apresentação, uma palestra e a gente vai ter uma apresentação, Quando o dia, a fé, a vento, só poderá te chamar. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. Eu perguntei a Deus dos céus, porque da manhã, o dia está. É o sinal que a turma chega, é o secão Toda menina que enjoa da mulher É sinal que o amor tentou no coração Meia-cobrida não quer mais Sabado vai, vestido, mente e casa Não quer mais vestido Ela só tem, só tem namorado Ela só tem, só tem namorado Ela só tem, só tem namorado De manhã cedo já tá ficada Com o piso pirado, pegando a colgada O pai levou o motor, a cura puetada Não come, não estuda, não come, não quer nada Ela só tem, só tem namorado Ela só tem, só tem namorado Ela só tem, só tem namorado Mas o doutor nem me salva Não te ama, não faz de lado E de jovem sorrida O mal é da idade E tudo é mal vida Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só tem, só tem namorado Ela só quer, só tem, só tem namorado Ela só quer, só tem, só tem namorado Ela só quer Só pensei na coragem A nossa advogada ali quer falar pra mim Vai mais? Oi, boiadeiro que a noitinha vem Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Vai, boiadeiro que a noitinha vem Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Minha testinha quando eu sigo pelas caras Minha boiada foi penada e eu vou levar Só tem esta peça e o povo é quase nada Mas não tem outro lado bonito do meu pai Vai, boiadeiro que a noitinha vem Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Vai, boiadeiro que a noitinha vem Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Minha noitinha quando eu chego na morada A fiarada vem correndo me abraçar Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Vai, boiadeiro que a noitinha vem Pega o teu gado e vem na rua do teu pé Muito bem Como não pagaram meu pai chegou a morrer Pega o te Pega o teu gado e vem na rua do teu gado e vem na rua do meu pé Pega o teu gado e vem vem na rua do teu pe de